Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim, olha só, gente, eu me encontrei aqui no Modo Centro Santa Cruz, eu estou lá aqui no Setor Branco, gente, eu vim trazer aqui Moda Praia pra vocês, aqui com Jaine Moda Praia, ela tem muita variedade aqui na Moda Praia, biquínis, tinha muitas amigas aqui me pedindo pra me mostrar, né, gente? E aqui com certeza vocês vão encontrar uma coleção incrível em modelos com o menor preço aqui de Santa Cruz. Olha só, gente, aqui tá Jaine, que é a dona da mercadoria, bom dia, amiga. Ó, amiga, vocês trabalham aqui com uma coleção incrível, né, aqui em biquínis. A gente vai mostrar aqui pro pessoal, vocês entregam pra qualquer lugar do Brasil, entrega em que discussão, transportadoras, qual o pedido mínimo? Certo, olha só, gente, como ela falou, a partir de 10 peças, quando não tem taxa de embarque, né, amiga? E a partir de 20 peças, quando ela paga a taxa de embarque, certo? Entre em contato com ela, que ela vai mostrar pra vocês o cartário, e a gente vai mostrar aqui as mercadorias, porque tem muitas novidades, né, amiga? Muitas variedades em biquínis, então vamos conferir. Olha só, gente, vamos iniciando aqui mostrando pra vocês os biquínis, né, amiga? Vocês trabalham com mais de quantos modelos em biquínis? Olha só, gente, ela falou que tem de 3 a 14 modelos, né? O valor fica de 15 reais pra atacado, 16 reais pra varejo, né? Olha só, gente, todos eles são forrados, amiga? Forrados, viu, gente? É uma mercadoria bem feita, eles são fabricação própria, certo? Forrar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo é forrado, tá vendo? E o preço maravilhoso, 15 reais, viu, gente, pra atacado. O atacado de vocês é a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças é atacado, viu, gente? Olha, todo sorradinho, muito lindo os modelinhos dela, viu, gente? Tem liso, tem estampado, muita variedade aqui. E fica o mesmo valor, né, amiga? Qualquer um, né? Qualquer um desses, gente, fica o mesmo valor, 15 reais pra atacado, 12 reais é pra varejo. Gente, é 16 reais varejo, 15 reais é pra atacado, certo? Olha só quantas variedades, todos eles forradinhos, muito modelo lindo, muito estampa linda. Tá vendo aqui o preço, ó, 15 reais é atacado, 16 no varejo. Olha só que lindo eles, todos forrados, viu, gente? A mercadoria dela é bem feita, ó, bem costurada. Uma mercadoria com alta qualidade, aí você vai levar pra sua loja, viu? Muita variedade, tinha muitas amigas aqui me pedindo pra me mostrar, né? Aqui em Molda Praia, né, verão chegou. Tem com bojo, os bojos dela também, todos eles são, ó, todos embutidos. Ó, pra vocês verem, são todos embutidos. Bem feita a mercadoria, gente, muito boa, viu? E o preço ótimo, qualquer modelinho desse, fique de 15 reais no atacado, 16 reais no varejo. O bom, gente, é porque tem tamanhos, viu? Todos eles têm o tamanho P, M e G. Aí tem eles com bojo, sem bojo, todos forrados, tem liso. Também tem eles estampados, muitas variedades aqui em biquínis, olha só, quantos biquínis lindos. Eles são, todos eles, em suplex fit, viu, gente? Suplex fit. Muito bom esse suplex, é um dos melhores suplex, certo? Olha só, gente, o bom, porque todos eles têm acessório, tá vendo? Todos eles, eles põem aqui um acessório, ó, exclusivo, cada um é diferenciado o acessório, ó, que lindo. Uma mercadoria muito bem feita, muito lindo eles. E o preço é melhor ainda, porque fica de 15 reais pra atacado, a partir de 10 peças é o atacado. Olha só, gente, na hora de separar a mercadoria, eles separam todos bem, é, assim, surtidas as estampas, porque sempre ela tá aqui com estampas novas, né, amiga? Aí vai todo bem surtidinho, quando vocês pedem a mercadoria. O cliente pode escolher os tamanhos e também pode escolher o modelo, né, amiga? Aí as estampas vocês colocam bem surtidas, né? As estampas é bem surtidas, viu, gente? Tem liso e tem estampado, todos eles têm acessório, todos eles são forrados, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, e todos eles também no suplex fit, certo? Então é um suplex muito bom, ó, o suplex grosso, não fica transparente até porque eles estão todos forrados, ó. Costura bem costurada, bem feita, e o acabamento perfeito, viu? E o preço ótimo, custando 15 reais pra atacado, certo, gente? Eu vou deixar aqui os apps de venda dela, pra vocês não perder tempo, corra já, entrar em contato e fazer o pedido. Olha só, gente, aqui tá o cartãozinho dela, certo? Com as vendas presenciais aqui no Setor Branco do Moda Center, na Rua D, Box 97. Zaps pra contato é 819-9108-7863-819-9705-4293, certo? Esse é o Zaps pra contato, entre em contato com ele e garanto já de vocês, certo? Jaine Moda Praia, muita variedade, dizem biquíni, a organização é Arlindo. Entre em contato porque ela envia excursão e transportadora. Olha só, gente, ela só não faz correios ainda, viu? Mas ela entrega excursão, transportadora, tá aí os apps de venda dela, tudo certinho pra vocês. Entre em contato, pra quem tá vindo aqui também, venha fazer uma visita, ela tá aguardando. E quem comprar à distância, entre em contato, ela tá esperando a ligação de vocês, certo? Olha só, gente, pra quem tá vindo aqui no presencial, ela aceita cartões. Pra à distância, a forma de pagamento é fixa ou transferência, né? Então, entre em contato e garanta de vocês, né, gente? Porque é mercadoria boa e barata aqui, ó, biquínis maravilhosos. R$15,00 pra atacar, tá muito bom o preço, certo? Tchau, tchau, ficam todos com Deus, boas compras aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!